Fala pessoal, Rannick novamente para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez galera é trazendo a nova atualização do Sonic Origins. Sim pessoal, finalmente o Sonic Origins foi atualizado e tiveram correções no jogo e algumas adições no game sabe, alguns códigos no Sonic 3 aí que foi bem interessante né, não é uma atualização lá ou que é a atualização perfeita porque é a primeira atualização que chegou no game né, então a galera vai dando uma olhada ali que tá bom, que tá ruim e pelo que li né, nas atualizações do que a galera mandou né, os fãs começaram a jogar e ver o que tava bom, que tava ruim, aparentemente surgiram muitas coisas no game né, a Red Cannon, a Sega não especificou o que fugiram tanto né, mas deu pra ver que alguma coisa eles já fizeram já, tá ficando melhor já. Bom, vamos pro jogo aqui, mas antes de entrar aqui no jogo, gostaria de pedir aquele like né, pra que apoiasse o meu canal e quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho pô, seja bem-vindo meus queridos anjos, meus queridos amigos, vamos pro jogo? Sega! Sim pessoal, vamos entrar no Sonic 3 aqui né, e testar os novos códigos aqui, mas pra testar os códigos vamos ter que entrar aqui na sala secreta né, cima, cima, baixo, baixo, cima, 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 fez barulho de anel, o código deu certo, aqui ó, o Sonic Test, vamos aqui no Sonic Test, e vou aplicar alguns códigos aqui, novos que a Red Cannon trouxe para nós aqui, brincar aqui no jogo aqui. Eu vou testar o primeiro debug mod, que é o código 01, 09, 09 de novo, 04, 01, 00, 01, e 08. Ó, fez barulho de anel, deu certo, o debug mod já foi ativado. Vamos pro próximo código, desabilitar as músicas do, desabilitar a música do Super Sonic aqui né, que dá pra fazer agora isso aí, é conteúdo novo isso aí, 06, 02, 01, 04, deu certo também de novo pessoal. Vamos agora fazer o Super Sonic voar agora, que tem, é a nova, nova adição também. 02, 00, 01, 07, 00, 08, 01, 05. Pronto pessoal, tudo foi ativado, vamos testar aqui, os códigos que eles trouxeram aqui nesse novo update, aqui vamos dar uma olhada. Vamos pular aqui a intro. Ai, 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 vamos testar aqui, vou ativar aqui, pra você ativar no, pelo menos no teclado, é clicando o UI, o UI você já, UI, você troca aqui, o, qual que pula né, troca os objetos aqui. E pra você trocar a, a, a diferença, a diferença dos objetos aqui, eu tô com as caixas né, então se eu clicar o L, vai trocando o que que eu quero spawnar aqui. E o O que spawna eles, então vou colocar aqui Super Sonic ó, O, vou colocar e spawnar um monte de Super Sonic aqui né, e vou sair, clicar o UI de novo pra sair, ó. Ó, a música de Super Sonic foi desabilitada ó, vai ficar com a música do, do, da fase aqui, que é a nova adição do, desse novo update, e você consegue voar com o Super Sonic, ó lá. Ou melhor, a Hyper Sonic né. Ó, você vai voando na fase aqui, ó que legal, que os caras ficam trazendo aqui pra galera jogar aqui. Peraí, toma seu vagabundo. Agora sou o Hyper Sonic mano, nunca peguei Hyper Sonic, nem Super Sonic no Sonic 3. Primeira vez que tô jogando. Ó, que legal né, os caras, os caras atualizaram o jogo né. Isso é muito legal cara, isso é muito legal. É tá, eu tô mostrando um pouco dos códigos que tem aqui para vocês, eu mostrei dois aqui, que é para desabilitar a música do, do Super Sonic, Hyper Sonic, e o outro aqui que faz o Super Sonic e a Hyper Sonic voar né. Ué, voltou a música gente. Eu acho que o código, o código de desabilitar a música funciona temporariamente. Acho que nas outras fases deve ficar normal, porque como tem essa transição aqui de, de boss aqui né, que tem esse mini chefe que ele só explode as árvores ali, deve ficar normal em outras fases. Ai meu Deus do céu. Mas então é, ó, tem esses códigos aí né, para desabilitar a música, esse de fazer o Super Sonic voar né, e isso é muito legal. E claro, tem a questão também que agora dá pra você jogar o jogo sem muitos bugs né. Ou melhor, a galera até então viu que não tá tendo muito bug no jogo né, agora nesse novo update né. Uma boa parte foi, acho que foi cogido já não. Claro né, mencionando mais códigos aqui, tem o código que você deixa o jogo hiper mega difícil, eu não sei se é na questão de você desabilitar os anéis e caixas né, os computadorzinhos que tem no jogo. E aí você desabilitando tudo, você joga no hiper mega ultra hardware do jogo aqui, e só vai se lascar. Eu poderia fazer um, um, um quadro em que eu jogo nesse modo, poderia, só que vocês vão ficar dando risada em mim aí, aí depois que eu chamo de corno todo mundo, daí você fala, ah, o run é ruim. Então eu não jogo. Mas então pessoal, é isso aí que dá pra fazer aqui ó. Pera aí, clica aqui. Aí, vou trocar. Eu quero um supersonic, ou melhor, um hypersonic por favor moço. Aqui, 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 aqui. Agora, vamos ver. A música foi desabilitada? A música foi desabilitada mesmo pessoal, olha lá. E aí não fica tocando aquela música repetida, vezes sabe, fica tocando toda hora ali, você fica, puta que pariu, que música chata que fica tocando toda hora ali né. Mas agora foi desabilitada e dá pra vocês jogarem de boa, ó. E eu consigo voar. Ó, que legal né. Agora sou hypersonic que eu consigo voar meus amigos. Com escudo e moleza. Ai, nem, 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 eu tô pegando as conquistas agora, porque eu nem joguei galera. Eu só comprei pra fazer o vídeo pra vocês e só mesmo. Só tô mostrando pra vocês o que chegaram mesmo. Eu vou ver se eu faço um vídeo mostrando todos os códigos que tem no jogo. Porque essa parte dos códigos que tem no Sonic 3, Sonic 2, Sonic 1, é muitos códigos pessoal. E as adições, pelo menos o que a galera falou, por enquanto são do Sonic 3. Então tem mais códigos ainda pra galera ver, sabe. É muito código. Eu não sei se vocês já conheciam todos os códigos, mas eu sou meio novo nessa parte aqui. Eu não sou de entrar no menu secreto aí e utilizar os debug mod não. Boa, ó. Nossa, esse negócio de voar ajuda muito demais, caralho. Eu corto tudo, eu faço aqui. Ó. Uh, uh. Aqui, desce aqui, ó. Pera aí. Uh, hu, hui. Ai, que delícia. Ai. É engraçado que, ó, nessa parte aqui eu não tenho como se correr mesmo com o hypersonic aqui, ó. Engraçado que o Takashi Zuka confirmou para nós que o... Qual é a probabilidade do Sonic se tornar hypersonic de novo? Ele disse que a chance é muito baixa, é nula, praticamente, porque as super esmeraldas estão em uma outra dimensão que o Sonic não consegue chegar nela. Então, pessoal, essa é a última vez que vocês irão ver o hypersonic aqui. Bem triste, né? Mas tem que trazer, né, esse conteúdo para vocês. Infelizmente, tem que avisar, né? Ai, que fácil, né? Ai, fica muito fácil, né, você derrotar todo mundo com o debug mod. Vocês devem zerar o jogo assim, né? Vocês são ligeiros. Eu tô sacando com a de vocês já. Eu tô sacando com a de vocês, porque vocês são safados. Aliás, quando chamam vocês de safados ou alguém de cor, não leva muito sério não, tá? É brincadeira. Eu tenho que avisar isso, porque tem gente que leva um pé da letra. Ó, debug mod. Cuidado com o RinoBots. Não sei nem que conquista é essa daí. Será que eu posso ver? Deixa eu ver. Derrote 10, RinoBots em Sonic 3 e Knuckles. Ah! Morei. Eu consigo voar com o Supersonic nessa parte aqui? Consigo, né? Pera aí. Ah, pera aí, pera aí, pera aí. Tá, tá bom, tá bom. Vamos ver. Ahn? Vamos ver, vamos ver. Música desabilitada mesmo, com sucesso mesmo, pessoal. Funciona mesmo. E o Supersonic voa agora? Mano, legal que... Sabe por que a galera chama essa versão de versão definitiva? Não é porque a versão é melhor ou coisa do gênero, né? Ela era pra ser melhor, né? Mas veio com tanto problema e é caro ainda. A galera acaba não curtindo, né? Mas é porque é uma atualização que, cara... Dá pra vir tanta atualização legal nesse jogo aqui, ó. Já incluíram já o Supersonic pra voar. Incluíram o modo super, hiper, mega difícil. E ainda é a primeira atualização. Dá pra chegar ainda mais coisa ainda no jogo ainda. Olha, você pode voar aqui na água aqui. Super... O Hypersonic, ele vai refogar? Eu lembro que o Supersonic vai refogar. O Hypersonic, eu não sei. Mas o legal de tudo é que eu voo, meus amigos. Eu sei voar. Eu voo? Eu voo? Pude se deixar que eu fico jogando, cara. Eu não joguei Sonic Orange. Mas se deixar aqui, eu fico jogando. Eu só joguei só pra gravar pra vocês, né? Minha intenção é não comprar o jogo, não. Porque é muito caro. Legal, cara. Legal. Agora eu vou testar o Sonic 2. Que disseram que o Sonic 2 tá... O Sonic 2 escurgiu, né? Muitos bugs, né? Inclusive... O Sonic 3 também teve correções também de bugs. Mas o Sonic 2... O Tails ficava travado e ficava pulando. Puuu, puuuu, puuuu. Que nem vocês falaram que o Tails era muito zoado, né? Nos vídeos que eu tava gravando aí. Vamos dar uma olhada lá. Estamos entrando. Espero que... Entra. Sega! Sonic and Myos Tales Powers Disseram que essa intro tá mais bonita agora. É... Não sei se isso é coisa da cabeça deles lá. Mas a galera disse que tá mais bonito. Eu não reparei nada. Porque eu só simplesmente joguei. E joguei só e boa, né? Mas a galera repara em umas coisas que é mirabolante, né? Vamos ver se... Será que o Tails vai bugar? Eu espero que não, hein? Esse macaco tem pesadelos. Eu vou sair de perto dele. Aliás, caso a galera queira saber se o Drop Dash foi corrido nos jogos clássicos. Não foi corrido, gente. Aqui, ó. Vou vir por aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou usar o Drop Dash pra esquerda. Eu vou tentar usar o Drop Dash na direita. Enquanto ele estiver no ar. Aqui, ó. Pula. Drop Dash na direita. Não vai, ó. Vai tudo pra esquerda. Não foi corrido. O Drop Dash do Sonic 1, CD e 2 ainda tá estranho ainda. Mas eu não vou cobrar tantos caras lá, né? A Redekan tá atualizando o jogo de pouco em pouco. E ele tá adicionando novos conteúdos, né? Por código. Então eu não vou ficar muito... Muito chateado, não. O legal é que os caras tão atualizando o jogo, né? E ainda pode ser que ele tenha trazendo até mais coisas. Porque eu não sei ainda tudo que trouxeram ainda, sabe? A galera que jogou, a galera é safada, né? Então a galera já foi vendo que tinha... Ou que foi lançado, né? Por enquanto, né? Porque pode ser que tenha mais coisa ainda, né? Ah! Vou cair no... Ah, não cair nos peixes. Peguei uma vida. Uma vida que são 147 moedas. Aliás, com o debug mod, você pode ficar farmando moedas o tempo todo, né? Cuidado com os stingers. O que é um stinger? Não sei o que é o stinger. Stinger o que é? É um macaco? Pera aí, o que é? Derrota... Ah, 10 stingers. O que é o stinger? Não sei o que é o stinger. Pra mim é tudo beninique e é tudo beninique. Ai! Ó, por enquanto o texto não bugou, hein, gente? Ó, bugou. Vão vendo aí pra mim aí, esse bugou aí, hein? E um outro relato também que eu tô reparando é que parece que a performance melhorou um pouco sim, gente. Não é querendo não meter o louco pra cima de vocês, mas melhorou um pouquinho. É pesado ainda, porque é pesado e mal otimizado ainda, mas é... Se eu dizer que tá em jogar, eu tô mentindo. O menu principal que fica lento, não é o jogo. E eu não jogo o menu principal. Já falei pra vocês que eu não jogo. Eu posso ficar aqui jogando o dia todo aqui. Mas você fala, não, runner, o menu principal você fica jogando 15 FPS. Você não consegue rodar o jogo. Só que aí eu não jogo o menu principal. É aí que fica aquela questão, né? Eu consigo jogar de boa, né? E caso vocês queiram comprar, vocês podem comprar e jogar também. O que eu não recomendo, inclusive. Porque o jogo tá custando... Na Playstation tá custando 170 reais agora, né? Mas no... No PCS ainda tá custando uns 240, 200. Então tá caro ainda. Tá bem caro ainda. Então é bom você esperar uma promoção, porque o jogo não vale tudo isso. É bem divertido de você pegar pra jogar. Mas eu acho que não vale tudo isso. E eu não joguei ainda, né? O jogo pra valer. Porque eu só queria gravar pra mostrar pra vocês como o jogo está, né? A situação do jogo aqui, né? Minha intenção nunca foi comprar o jogo pra jogar. Nossa, que vontade de jogar um Sonic Orange. Minha única vontade é jogar o Sonic Frontiers. Essa é a verdade. A verdade absoluta. O Sonic Orange é que como são jogos clássicos, eu já tenho jogado. Então pra mim não é que é uma novidade, né? Tem o Sonic 3. E tem as outras versões que a galera cria aí, que são muito boas, cara. São bem equivalentes a um Sonic Orange, né? Só que não desmerecendo esse aqui. Porque esse aqui é legal também, né? Se você pegar pra jogar. Tem conteúdo, você vai desbloqueando os conteúdos, tem os desafios. É legal de se jogar. Só que por 170, acho que não vale a pena não, gente. Acho não. Certeza, né? Se vocês forem comprar, comprem um Red Dead. Compre um Horizon, um God of War. Vocês da Playstation. Shadow of the Colossus também, que eu gosto pra cacete também. O Bloodborne também é da hora pra caralho. Olha, eu falo uma palavrão. Mas é da hora mesmo pra caralho, meu Bloodborne. Dark Souls. Dark Souls também acho da hora também. Curto muito a série Souls. Ah! Eu não consigo correr. Nossa, porra. Ah, gente, o Uteis não tá bugando não, hein? Eu acho que ele curtirou o Red Cannon. Falou, deixa comigo. Eu quero... Sega, me deixa curtir o seu jogo. Seus cornos. Deixa eu curtir, que eu vou curtir. E não é à toa que o jogo tá bem melhor mesmo. O desempenho parece que melhorou. O... Tomar cuidado ali, né? O desempenho melhorou. Os bugs foram corrigidos aí agora, né? Eu tô com um recido do cacete de morrer. Eu acho que morte por esmagamento que tem no Sonic Orange, acho que foi corrigido também, não foi? Opa! Eu não sou bobo nem nada? Ah! E aí, como que eu subo lá daí agora? Ah! Saquei! Agora eu entendi, agora eu saquei! Mas até para eu fazer tudo isso, eu acabo já com a minha invencibilidade. Eu ia falar até invisibilidade, né? Invencibilidade. Tá me tirando? Eu tô gravando de madrugada e tô meio... Mas até que eu tô gravando bem. Mostrei os códigos para vocês. Tô trazendo os conteúdos bonitinhos aqui. O jogo tá atualizado. O Tails agora tá agindo como um ser humano. Ou melhor, como um animal. Não tá agindo como um louco, né? Que ficava preso nos lugares e pulando. Pua, 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 pua. Ali, ó, o Tails ali voando, ele já. Isso, isso, aí, Tails, isso. Você foi corrigido, finalmente. Mas é, galera. O jogo já está no corrigido. Vocês comprariam? Ou não comprariam? Porque a galera fala assim... Ah, Runner. Eu não compro Sonic Origins, que o jogo tá caro. Aí chega lá, é o primeiro que compra. Porque eu já vi gente fazer isso já. Comentou lá no Twitter. Ah, eu não vou comprar o jogo, que o jogo tá caro. Aí chega lá, é o primeiro que compra o Sonic Origins. O que que eu digo pra uma pessoa assim? Eu não sei o que que eu digo. Só sei que é um safado. Um safado, mas que deve estar feliz com a compra. Imagina, né? Seria ruim se o cara estivesse triste, né? Com a compra do jogo, não. Ai! 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 Cai. Eu sou muito burro. Ah! Tails. Estamos em uma rascada. Ou melhor, eu estou em uma rascada. Ai! Fui embora. Então, imagina que vocês devem ter gostado do Sonic Origins, né? Que vocês... Alguns até compraram, né? A galera comprou. Mesmo falando que não ia comprar, ela comprou. Mas se quiser... Mas também não vou ficar pegando um pé também. A pessoa que quis comprar, comprou. O dinheiro é dela. Ela faz o que ela quiser com o dinheiro. Tá ligado? Ai! 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 Gente, eu odeio esse Eggman! Nossa Senhora, eu não gosto desse Eggman, porque a gente cai no... Cai no buraco ali e morre, cara. Ai! Nossa Senhora, eu não gosto desse Eggman, gente. Eu não gosto desse Eggman. Agora estou feliz. Gente, acho que o vídeo fica por aqui. O jogo parece que está... Funciona normal, né? Eu vi alguns vídeos do Sonic 3 e bugs que tinha no Sonic 3 foram corrigidos. No Sonic 2, o Tails, aparentemente, não está mais se prendendo nos lugares desse louco. E está rodando normal, né? O jogo parece que melhorou um pouquinho no desempenho, sim. Não é perfeito. Longe de estar perfeito. Mas, cara, está bem melhor, né? O jogo, ele está... Estando corrigido, né? Já torna as coisas mais gostosas, assim, de se jogar, né? Seria legal se eles adicionassem as músicas protótipas, né? Original do Sonic 3 e adicionassem alguns filtros para o Sonic Orange, né? A galera que gosta de jogar com filtro, né? Filtro de TV, filtro em HD que tira os pixels, né? A galera pode jogar muito bem o jogo. Acho que dá para incluir, né? Dá para incluir. É facinho, né? Para incluir ali e a galera jogar de uma boa. Bom, pessoal. Sem ficar enrolando vocês aqui. Bom, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que eu vou entrar nesses pessoas. Para perder aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram bastante, deixe aquele gostei lá. Que apoia muito o meu canal. E quem não é inscrito, inscreva-se aí. Ativa o sininho, pô. Seja bem-vindo, meus queridos amigos. Eu vou ver se eu trago um vídeo ensinando como trazer os códigos do Sonic Orange aqui para vocês aqui. Tem vários códigos, né? Eu não vou trazer tudo porque o vídeo ficaria muito longo. E eu, como eu já estou prolongando aqui para vocês aqui. Enchendo o seu saco, né? Bom, um grande abraço para todos vocês, pessoal. E se cuide, meus queridos. Vai, fala que agora o Sonic Orange não roda no meu PC aqui, ó. Olha eu jogando 60 FPS aqui. Não roda o minuto principal. Mas quem disse que eu jogo o minuto principal? Eu vou ficar lá no museu lá? Eu vou ficar lá no museu 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 lá no